De volta com agora o seu programa da comunidade, nesse momento meio dia e 39 minutos, quero aproveitar para mandar um alô, um abraço especial para duas telespectadores que estão acompanhando o nosso programa lá do bairro da Paz, a Val e a Carol, obrigado pelo carinho da sua audiência, continuem ligadinha na nossa programação da TV em Tempo. E hoje tem o baú do rock, você sabe que toda a última quinta-feira do mês tem o baú do rock no porão do alemão, mas para explicar melhor estou recebendo aqui o DJ Cybernet, pode vir para cá meu amigo, ele que é um entusiasta dessa música boa que toca todos os dias aí, tudo bom com você? Tudo ótimo. Olha, lógico que tem informação e eu quero que você passe para o telespectador aí de casa, o que é que vai acontecer? Beleza, hoje a partir das 19 horas, começa o happy hour até as 21 horas free para todos, né? E mulherada não paga até as 11 da noite. E hoje também tem um especial The Police, Nexus e R&M, com a banda Rockaholics, eu e o DJ Fernando Arugio fazendo a pista na galera. Que legal, então música boa para a família e para quem gosta realmente de curtir uma noite especial, né? Isso mesmo. E também para quem vai de aplicativo, também é liberado o acompanhante, né? A pista free e cadeirante e várias promoções, a gente também tem quinta em dobro, também tem muita promoção boa e espero você lá, né? Ah, que legal, já estou sendo convidado aqui pelo meu amigo DJ Cybernet. Olha, você aí de casa pode também acessar o Facebook, não é? Lá do porão do alemão. Tem promoção lá rolando? Tem promoção rolando. E também, eu trouxe também cinco pares de ingressos, de pistas, né? Olha aqui, gente. Para quem acessar no portal de vocês, dar uma curtida e comentar já ganha automaticamente. Legal. Instagram da TV em Tempo, são quase os primeiros cinco comentários na foto, não é isso? Fizemos uma foto, os primeiros cinco comentários ganham um par de ingressos, de entradas para o porão do alemão. Para essa festa, o que acontece? Hoje à noite, a partir das 19 horas. E aí, está mais que convidado, né, irmão? Show de bola, festa, música boa. Como é? Tem um VT também. Ah, tem um VTzinho para a gente mostrar? Temos isso, produção, para a gente mostrar? Tô colocando o álbum. Nexus e RM, dia 26 de setembro, no porão do alemão. Informações, 3239-2976. Apoio, Rocha House e Tatu, Espaço Andréia Brandão, Nobre Suíça Manaus, e SBT inteiro. Tá aí. E olha, esses ingressos são para vocês que curtirem primeiro as fotos. Os cinco primeiros a curtirem, vocês estão habilitados a ganhar um par de ingressos automaticamente. E olha, você vai me dar os meus, né? O seu já está relemado, pessoal. É, já está garantido. Hoje à noite? Hoje à noite, a partir das 19 horas, no porão do alemão. Pista fria até às 21 horas para todo mundo. Mulher não paga até às 23 horas. Hoje tem banda Rockaholics fazendo especial. Inexit, RM e The Police. E os DJs Cybernet, Fernando Araújo, comandando a pista para levantar esse público aí que vai para lá hoje. Sensacional, DJ. Obrigado. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Mais tarde, então a gente se vê. Vou ficar aqui com isso aqui na mão. E, gente, olha, trazendo agora a informação para você, começou hoje a segunda edição da maior feira de odontologia do Norte, a Expo Odonto Biodental 2019. Esse evento é voltado para o público em geral e principalmente para estudantes e profissionais de odontologia, com palestras, atendimento ao público e shows musicais gratuitos. Veja na matéria. Pois essa é a segunda edição da Expo Odonto Biodental, que aconteceu a primeira vez em 2017, agora em 2019, reunindo aí vários profissionais da área e também acadêmicos. O interessante é que é aberto à população. Nesse momento aqui a gente está acompanhando uma palestra sobre harmonização facial. Para quem não sabe o que é harmonização facial, é quando o dentista vai trabalhar toda a parte estética do rosto, a parte orofacial do paciente. A gente vai falar agora com uma das coordenadoras, que é a Raíssa Castelo. Raíssa, fala para a gente, são três dias de evento, né? Onde a gente vai estar aberto à população, inclusive com atendimento ao público, né? Exatamente. São três dias, das nove às dezoito, com muitos cursos, palestras, cursos teóricos e práticos, sobre todas as áreas da odontologia. A gente já teve um sucesso em 2017, agora repetindo novamente em 2019, reunindo aí vários profissionais, né? extremos palestrantes nacionais, palestrantes locais, professores excelentes da nossa região. São vários os procedimentos, a gente sempre pensa na parte estética, mas a gente também tem a parte funcional, que é muito importante. Sim, a parte funcional é muito importante para a gente ter uma mastigação confortável, não sentir dores, também prevenir doenças como câncer de boca, câncer de língua, que é muito importante. Tá certo, muito obrigado, parabéns aí pela feira. Só lembrando, gente, que hoje, segunda-feira, até às seis horas da tarde, tem atendimento ao público, é só vir à Arena da Amazônia, vai ter uma triagem feita aqui por profissionais, pela carreta da saúde, e aí dá para fazer esse atendimento de forma gratuita. Sexta e sábado, continuam as palestras para quem aí é estudante de odontologia. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juliano. E olha, gente, ó, Jackson Salvaterra está com a gente por telefone, sabe por quê? Porque a bruxa está solta no interior. Mais um prefeito caçado, dessa vez caçado, né? Prefeito e vice de Presidente Figueiredo. Jackson, meu amigo, por telefone, explica para a gente o que é que aconteceu, o que é que motiva esse afastamento. Bom dia, Alex, bom dia, boa tarde, na verdade, Alex, boa tarde a quem acompanha o programa da comunidade. A bruxa está solta realmente. Por cinco votos a um, o prefeito e o presidente Figueiredo, juntamente com o vice, Mário Abraão, foram caçados hoje pela manhã. Agora há pouco, na verdade, né? Segundo informações do próprio TRF, foi devido à doação indevida na campanha de 2016. O pedido saiu do Partido dos Trabalhadores do Brasil, que pediu a caçação de Romero Medonça e de Mário Abraão. Lembrando que em 2017 ele foi caçado, mas permaneceu no cargo. E agora, depois de sete vezes adiada a votação, quando foi hoje pela manhã, ele foi caçado, mas pode recorrer, Alex. Está aí o Jackson Salva Terra. Vocês estão vendo na tela as imagens dos dois, tanto do prefeito Romero quanto do vice Mário, afastados após a votação. Uma votação expressiva, já que foi a maior parte dos vereadores, eles são poucos vereadores no município, e que afastam os dois. Agora a gestão da cidade fica sob a responsabilidade do presidente da Câmara. Cinco votos a um, cinco votos a favor do afastamento, e apenas um contrário. Você acompanha informações precisas sobre esse assunto mais tarde, no Jornal em Tempo, e também sobre o afastamento, sobre, aliás, a prisão do prefeito de Coariada e o filho, tudo com detalhes, no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. Agora você vai ficar com a minha amiga Socorro Sampaio, e o Fala Amazonas. Até amanhã.